A crise de 1929 tornou a situação econômica insustentável na Alemanha. O desemprego chegou na casa dos 40% da população e o descontrole inflacionário voltou a assombrar a economia do país. Começava a crescer entre a população alemã a sensação de que o sistema de presidencialismo parlamentar de bases democráticas era lento e ineficiente diante da grave situação econômica do país. Esse sentimento ganhou força após o fracasso do referendo sobre a Lei de Liberdade, em dezembro de 1929, que propunha renunciar às limitações impostas pelo Tratado de Versalhes. 15% do eleitorado alemão votou a favor da lei, quantidade insuficiente de votos para aprová-la. Esses votos, entretanto, eram muito importantes para uma eleição parlamentar e poderiam ser cooptados por um discurso mais radical, que apresentasse o Tratado de Versalhes como a causa da tragédia econômica da Alemanha e a democracia como sendo um regime fraco e incapaz de retirar o país da crise. E se, além desses elementos, fosse possível somar ao discurso a culpabilização de grupos já tradicionalmente vistos com maus olhos, a equação estaria completa. O antissemitismo e o anticomunismo cumpririam essa função. Foi essa a estratégia adotada por Hitler e seu partido para conquistar essa parcela do eleitorado. Culpar abertamente o Tratado de Versalhes, a democracia, os judeus e os comunistas pela crise na Alemanha. Esse discurso era apresentado sempre em perspectiva, ou seja, sempre a partir de uma comparação do presente decadente com o passado de glória alemão. Para Hitler, a democracia não era uma característica própria do povo alemão. O passado de glória vivido pela Alemanha, aos olhos de Hitler, sempre teve como base a autoridade, a guerra e a disciplina militar. O povo germânico não poderia mais ser subjugado por uma política democrática fraca e tolerante. É com base nesse discurso que o partido nazista concorreu nas eleições parlamentares de setembro de 1930. O resultado foi surpreendentemente positivo. Os nazistas saltaram para 18,25% dos votos, conseguindo 107 assentos no parlamento. Esses números deram ao partido a segunda posição na política alemã, atrás apenas dos sociais democratas. O próximo passo do partido nazista seria tentar a vitória nas eleições presidenciais. Em 1932, Hitler disputa a presidência da Alemanha contra Paul von Hindenburg, em dois turnos. No primeiro turno, em 13 de março, Hindenburg obteve 49,6% dos votos contra 30,1% de Hitler. No segundo turno, em 14 de abril, Hindenburg obteve 53% dos votos contra 36,8% de Hitler. Em julho de 1932, em novas eleições parlamentares, o partido nazista conquistou 37,27% dos votos e 230 assentos. Mesmo assim, não conseguiram a maioria de 305 assentos parlamentares. A tentativa de Hitler em ser nomeado chanceler fracassou diante da recusa do presidente eleito Hindenburg em aceitar a sua nomeação. Sem a formação de um novo governo, novas eleições foram convocadas para novembro de 1932. Neste novo pleito, o partido nazista perdeu eleitores, conquistando 33,09% dos votos e 196 assentos no parlamento. Em 19 de novembro de 1932, importantes nomes da economia alemã apresentaram ao presidente Hindenburg uma petição pública, exigindo que ele aceitasse a nomeação de Hitler como chanceler. Hindenburg, não resistindo à pressão, nomeou Hitler como chanceler, permitindo que ele iniciasse a formação de um novo governo. Em 30 de janeiro de 1933, Hitler apresentou aos alemães o seu gabinete. Em 27 de fevereiro do mesmo ano, o parlamento foi incendiado. Hitler liderou as investigações sobre o evento e acusou o partido comunista, o KPD, como responsável pelo crime. O KPD, principal força de oposição ao nazismo, foi cassado, perdendo todos os assentos no parlamento. Em março de 1933, em novas eleições, o partido nazista alcançou 43,91% dos votos e 288 assentos parlamentares. Nessas eleições, as milícias nazistas agiram livremente. Em 24 de março de 1933, com o parlamento amplamente favorável aos seus desejos, Hitler conseguiu a aprovação da Lei de Habilitação. Na prática, essa lei extinguia a divisão dos poderes na Alemanha, concedendo ao chanceler Hitler o controle total sobre a política. Mesmo com o poder praticamente sem limites, o desejo de Hitler ainda não estava completo. Faltava para ele alcançar o título de Führer, o líder supremo da nação. No próximo episódio de Uma História em 5 minutos, concluiremos a caminhada do nazismo ao poder na Alemanha. Falaremos sobre o fim da República de Weimar e a formação do Terceiro Reich. Uma História em 5 minutos, concluiremos a caminhada do Terceiro Reich.